e fala galera beleza hoje com mais um canal e hoje vim aqui mostrar aqui o site como você viu o titulo ai eu já me desbanei do site e agora vou mostrar aqui que o site realmente funciona e eu vou ter aqui robux então eu vou vir aqui em cima como vocês podem ver eu tenho 3 robux então vejo o que vai acontecer eu vou dar uma atualizada olá já deu uma atualizada e não de pausa no vídeo ou vim aqui e ainda eu tenho 3 robux pra vocês verem que só tem 3 robux então para ganhar robux veja vou deixar o link aí pra vocês aí e tá na nike né deixa eu entrar aqui rapidinho aqui já tá na no cromos achei acho que está aqui eu acho é isso aqui mesmo então é esse site aqui eu mostrei pra vocês aqui no outro vídeo então como vocês podem ver eu tenho aqui 54 robux deixa eu colocar achei lá tem um 54 robux então para eu retirar esse 54 eu vou vir aqui em bababla e agora vou ter que fazer agora eu tenho que entrar no grupo eu já estou no grupo deles então eu tenho 54 né então vou ter que tirar aqui só 50 robux então esse daqui é meu nick meu nick no roblox coloque seu nick e pronto aqui é o meu vou apertar agora ok vamos lá vê lá eu acho que eu não entrei no grupo ainda já estou entrando no grupo aqui e já volto pronto eles criaram outro grupo então vou apertar aqui ó entrar no grupo caramba vou ter que colocar minha senha e já eu não sei porque de paulo mas então eu já entrei aqui no grupo deles eu acho já entrei né entrei não vou apertar agora aqui para entrar de novo no grupo que eu não eu não entrei aqui completamente no grupo já pertene e jane grupo demora embora entrou pronto entrou e como você pode ver eu tenho três robux ainda então vou vir aqui de novo em 50 o box e vou apertar ok vamos ver se eu vou ganhar bora ver aqui tá aparecendo é se é se é eu mesmo se é eu mesmo mas tá certo não existe ninguém com clube 18 só eu então claro lógico que sou eu né então apertar aqui ok vamos ver se eu vou ganhar os robux olá eu ganhei 50 robux como vocês podem ver olá e agora eu vou entrar no roblox eu não vou dar pausa quero mostrar pra vocês aí que não é mentira minha se eu tenho três robux eu ganhei 50 então vai dar conta de vim 53 robux e como vocês podem ver olá 53 robux então galera o site o site realmente funciona não é mentira e tem uma coisa não use vpn se você usar vpn você vai ser a sua conta vai ser congelada então não use vpn você vai perder a sua conta e perdeu seus robux eu comecei os donos e disseram que não pode usar vpn então não use vpn galera se você usar vpn no mesmo momento a sua conta vai ser congelada vocês vão perder tudo então já sabe não use vpn e pronto olha aqui ó cuidado robux eu vou dar uma atualizada aqui para não dizer que é mentira é fake olá 54 e 53 robux eu tô me confundindo aqui eu falei 54 olá 53 robux então realmente funciona os vão poder ganhar robux aí e o link vai dar pra vocês aí deixando esse vídeo e até o próximo vídeo e fui esse daqui é o melhor site de ganhar robux que realmente presta e fui